Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje temos um convidado, Anderson, vai mostrar um super reprodutor de mídia. Fica ligado, é depois da vinheta. Vídea, faria fé. Tecnologia, informação e música ao seu alcance. Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson. Hoje eu vim fazer a demonstração aqui de um reprodutor de música chamado Power Amp. O... Pau Clouch aqui, mas é Power Amp o nome do aplicativo, tá? Ele é um reprodutor de música, você se encontra ele na Play Store. Ele só letra P-O-W-E-R-A-M-P, tudo junto, tá? Ele é gratuito e é bom que essa versão, mesmo sendo gratuita, não tem anúncios nenhum. Isso é muito bom na questão... Agora que você está mexendo no aplicativo lá, não entra nenhum tipo de anúncio, tá bom? Sem mais delongas, vou abrir aqui o aplicativo. Spotify, Rádio FM, Power Amp, Play Música, Power Amp. Aqui ó, Power Amp, tá? Esse aqui, vou dar dois toques. Power Amp. Seleção de pastas. Aí ele fala aqui, seleção de pasta. Quando você inicia, por que ele fala isso? Porque você tem que buscar as pastas que estão na sua raiz, do seu sistema, né? Na memória interna. Aí ele faz essa busca. A primeira opção aqui, que chama ativar, se você selecionar ela, ele vai buscar uma pasta só. Você tem que escolher uma, você tem o direito de escolher só uma pasta só pra trazer aqui pra dentro do aplicativo. Mas tem uma outra opção aqui, que tá abaixo de ativar. É um nome que tá em inglês, mas o botão não tá rotulado, né? Aí o sintetizador, ele tenta identificar. Aí é essa opção que você vai selecionar, se você quiser buscar todas as pastas da sua raiz, lá do seu aparelho, certo? Da sua memória interna. Vou continuar varrendo a esquerda pra direita. Fechar. Por favor, use o botão ativar e permitam ativar. Aqui, ó. Se eu... Aqui, ó. O ativar, o que eu falei. Se você ativar, vai buscar só uma pasta por vez. Batem três botão. Aí tá aqui, ó. Batem três botão. É esse botão aqui que você tem que... Por que você tem que entrar. Aí ele vai abrir lá na sua memória interna. Pra você dar permissão dele buscar todos os áudios que estão na sua memória interna. Vou dar dois toques. Cancelar. Batem três botão. Adicionar plugin de armazenamento provedor. Aí ele fala. É buscar armazenamento de plugin provedor. Você continua fazendo o gesto de varredura. Fechar. Use a barra lateral na caixa de diálogo. Continuar. Aí você vem até aqui. Continuar. Dois toques. Fechar. Use a barra lateral na... Continuar. Mostrar raízes botão. Permitir acesso a M9T botão. Aí ele vai... Ele já entrou aqui. Aí eu... No canto inferior direito tem o botão permitir. Né? Se tiver ok ou permitir. É esse botão que tá no canto. É você dar dois toques pra permitir. Permitir acesso a M9T em M9T. Aí ele me faz uma pergunta, né? Se eu quero... Se eu for dar essa permissão aqui porque ele falou o nome do meu aparelho, que é o M9T, mas não importa. Aí eu vou aqui... Permitir acesso a M9T. Isso permitirá que o app Boeramp tenha acesso total a todos os arquivos armazenados atualmente nesse local e ao conteúdo armazenado aqui futuramente. Ele fala aqui que você dando essa permissão, ele vai buscar tudo que tá agora no seu armazenamento e futuramente também. Ele vai ter esse acesso quando você der essa permissão, tá bom? Eu vou dar essa permissão. Cancelar botão. Permitir botão. Aí tá aqui permitir botão. Dois toques. Seleção de pastas. Selecionar pastas. Cancelar. Bata em três caixas de verifico. Delete bar. Por favor. Fechar. Aí que você pode fechar porque você já fez a busca das pastas, né? Então eu vou fechar aqui. Biblioteca. Pronto. Voltamos aqui pra tela inicial do aplicativo. Eu vou mostrar algumas configurações. Ele tem muitas configurações. Não dá pra explorar todas porque senão o vídeo fica muito extenso, tá bom? Mas as principais eu vou tentar mostrar aqui pra vocês terem uma noção. Então um norte, né? Pra depois, quando você já tiver com ele configuradinho, você pode, aos poucos, ir mexendo e explorando, tá bom? Equalizador efeitos. Aí tá aqui equalizador efeito, né? Configuração de equalizador e efeito. Você, pra mexer no equalizador. Pesquisar. Aí tá aqui pesquisar. Configurações. Configurações. É aqui que nós vamos entrar. Dá dois toques. Só porque quando você clica aqui em configuração, ainda não entrou na configuração do Power Amp. Aí você vai fazendo o gesto. Eu vou fazer o gesto aqui, voltando da direita pra esquerda. Ele fala configurações de novo. Pesquisar. Equalizador e efeitos. Equalizador e efeitos. Biblioteca. Biblioteca. Ajuda. Ajuda. Registro de alterações. Registro de alterações. Configurações. Configurações. Você dá dois toques aqui em configurações. Configurações Power Amp. Aí ele já entrou na configurações do aplicativo. Vou fazer no gesto da esquerda pra direita. Comprar Power Amp Google Play. Comprar, né? Ele no Google Play, porque tem a versão paga. Já comprou. Aí ele fala já comprou. Configurações desabilitado. Aparência, skin, interface do reprodutor. Notificações. Aqui ó. Aparência, interface do reprodutor. Eu vou dar dois toques aqui. Configurações Power Amp. Aí continua fazendo o gesto, né? De varredura. Tema altera o visual do Power Amp. Define opções por skin como botões extras. Barra de busca estântica. Aqui é o tema desses botões, né? Eu não vou mexer aqui. Tema das configurações padrão. Temas das configurações padrão. Geral desabilitado. Interface do reprodutor. Aí tá aqui a interface do reprodutor, né? A interface do reprodutor é aquela interface. Eu não mexo aqui porque tem uma opção aqui que você tem como tirar da tela lá da biblioteca. Aqueles botões próxima, faixa, faixa anterior. Eu não gosto de tirar porque senão depois fica muito ruim pra gente achar, tá? Porque parece que depois fica meio flutuante na tela lá. Aí pra gente que depende do sintetizador não é muito legal. Notificações. As notificações, né? Configuração de notificação. Variados desabilitado. Variados. Linguagem alto. Linguagem alto. Aqui você pode entrar pra colocar pra português Brasil, tá bom? Embora ele já tá falando todo português Brasil, mas mesmo assim eu ainda seleciono. Vou dar dois toques. Linguagem. Ele entrou aqui em linguagem alto, né? Eu vou varrendo, explorando aqui até chegar em português Brasil. Fecha. Auto. Não. Não. Ba. Est. Vírgula. Dance. Deu. In. Ex. Espanhol. Não. 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 Marcado. Não. Marcado. Italiano. Não. Limba. Romano. Magiar. Não. Não. Marcado. Não. Marcado. Não. Português. Não. Marcado. Português. Brasileiro. Não. Marcado. Português. Brasileiro. Não. Marcado. Dois toques. Marcado. Configurações. Poe. Ramp. Geral. Desabilitado. Interface do reprodutor. Notificações. Variado. Linguagem. Icone. Definir. Icone. Poe. Você pode. Se você quiser ativar. Eu ativei. Eu fiquei meio confuso. Depois lá na tela principal do aplicativo. Parece que fica um pouco mais visual. Do que na prática. Tá. Eu não aconselho. Ativar essa opção. DSL interruptor desligado. Ocultar barra de status. DSL interruptor desligado. Ocupar. Ocultar barra de status. Também eu não mexi. DSL interruptor. Manter tela ligada. DSL interruptor desligado. Tela sempre ativa quando o Power Amp estiver aberto. Manter a tela ativa. Aí que tá desligado. Você pode deixar ativado. DSL interruptor desligado. Restaurar padrões. Se eu colocar restaurar o padrão. Aí ele volta pro padrão que já veio pré-configurado. Então eu não vou. Porque eu já mudei lá a questão da linguagem. Então eu não vou mexer. Vou voltar pra tela de configuração. Configurações Power Amp. Configurações desabilitado. Aparência skin. Interface do reprodutor. Notificações. Aqui eu já entrei. Aparência. Interface. Audio crossfade. Ganho de repetição. Volume. Saída. Aqui é sobre a questão do volume de saída. Se você quiser dar uma olhada depois. Visualização opacidade dos controles desbotados. Pré-definição de duração. Aqui é os botões de... Pré-definições dos botões. Deixa eu ver aqui. Visualização opacidade dos controles desbotados. Pré-definição de duração. Aqueles botões de duração. Eu não mexi aqui também não. Plano de fundo desfoque. Detalhes. Intensidade. Saturação. Plano de fundo. Arte do álbum download. Qualidade. Limpeza de caixa. Arte do álbum. Essa opção aqui se você entrar. É para se você quiser fazer o download automático. Quando você estiver ouvindo a música de um artista. Se você optar por essa opção. Ele vai e faz o download do álbum. Da parte do álbum daquele cantor. Eu não deixei ativado não. Para mim eu acho desnecessário. Mas fica a critério de cada um. Biblioteca. Rescanear. Pastas de músicas. Lista. Opções de fila. Aqui a biblioteca. Você rescanear as pastas lá. Nas filas lá. Tá bom? Você tem como fazer isso aí. Aqui é a configuração de bluetooth. De fone de ouvido. Para pausar quando você conectar. Ou chegar alguma ligação. Tela de bloqueio. Opções da tela de bloqueio do Power Amp. Aqui a opção de tela de bloqueio. É você configurar como que você quer que o aplicativo roda. Com a tela bloqueada. Tem algumas opções. É bem simples e intuitiva. Esses ajustes aqui eu não me enchi. Android e Apple Auto. Sobre versão do Power Amp. Registro de alterações. Informações de traduções. Aqui é sobre a versão do aplicativo. Certo? Outro desabilitado. Aí aqui. Essas configurações. Eu não estou entrando em cada configuração. É só te mostrando o tipo de configuração que tem. Tem muita configuração. Aí você pode personalizar do jeito que você gosta. Tá bom? Tem como você personalizar muitas coisas aqui dentro do aplicativo. Aí eu vou voltar para a tela principal do aplicativo. Power Amp. Biblioteca. Vai estar aqui, né? Biblioteca. Equalizador e efeitos. Equalizador e efeitos. Pesquisar. Pesquisar. Configurações. Configurações. Demonstração para Letícia e MP3. Configurações. Aí eu vou aqui na biblioteca, tá? Pesquisar. Equalizador e efeitos. Biblioteca. Aqui, ó. Biblioteca. Vou dar dois toques. Aí aqui vai me aparecer várias opções, tá? De pasta, de lista de reprodução. Vou mostrar aqui. Equalizador e efeitos. Pesquisar. Configurações. Ocultar de obter suporte. Os opções de deslize para ou para pressione para retornar biblioteca. Menu. A biblioteca tem um menu da biblioteca. Todas as músicas. Aí tá aqui todas as músicas. Pastas. Pastas. Hierarquia de pastas. Hierarquia de pastas. Álbuns. Álbuns. Artistas. Artistas. Gêneros. Gêneros. Listas de reprodução. Listas de reprodução. Estreias. Fila. Fila. Melhores classificadas. Melhores classificadas. Adicionadas recentemente. Adicionadas recentemente. List scroller. Demonstração para Letícia e MP3 tocar. Demonstração. List scroller. Aí aqui já apareceu aqui uma demonstração que eu tenho que é MP3, mas eu vou selecionar aqui todas as músicas. Adicionar melhor fila. Estreia. List. Gen. Artista. Álbuns. Hierarquia de pastas. Todas as músicas. Menu. Todas as músicas. É porque aqui, né? São várias opções que ele tem, né? A forma que você quer que ele apareça as suas músicas aqui, né? Por meio de pasta. Lista de reprodução. Muita coisa. Aliató. Toca. Serra. Selecion. Menu. Lições. Lições. Lições de Max. Geringer. List. Um artigo. Um por amor. Um quatro nove um. Um por amor. Um artista. Desconhe. Um por amor. Dois por dinheiro. Instrumental. Invini. Adriano Januário. Adriano Januário. Aqui ó. Tá um instrumental aqui de uma música, de um rap. Aí tá o nome do rapaz que é o Januário, que é o dono da letra da música. Tá? Eu vou dar dois toques aqui. Biblioteca. Meta em próxima. Próxima. Play. Pause. Pausa. Aí eu pausei aqui o instrumental, certo? Porque é muito bom que esses botões de pausa, próxima, tudo aparece depois quando você começa a reproduzir a música, tá? É bom por causa disso. Não fica ali junto na fila das músicas. Biblioteca. Meta em botão. Próxima categoria desabilitado. Próxima faixa. Aqui ó. Próxima faixa aparece. Play. Play, né? Tocar. Tocar. Faixa anterior. Faixa anterior. Categoria anterior desabilitado. Categoria anterior desabilitado. Uma vez aí que botão. Zero, zero, quatro, sete. Chuffle, batem. Repete, batem. Temporizador. Repete, batem. Leal de botão. Aí tem como você repetir. Temporizador. Temporizador. Visualização. Equalizador efeitos. Visualização. Arraste as barras da onda de biblioteca. Pressione para alta. Próxima categoria. Categoria anterior. Aí eu vou aqui na opção aqui da música. Próxima catepression. Bíblio. Arraste. Equalizador. Fiz o tempo. Repete. Chaf. Zero, zero. Avezem. Categoria anterior. Faixa. Tocar. Play. Pause. Próxima faixa. Próxima cameta. Info. Bíblio. Deca. Equalizador. Pesquisar. Configuração. Um por amor. Gostei. Aqui ó. Eu achei que eu não falei nada. Eu fui deixando o sintetizador falar. É as opções que eu já tinha mostrado. Aí eu tô aqui na música. Aí abaixo da música tá a opção aqui ó. Um por amor. Menu. Aí do lado do não gostei tá aqui um botãozinho chamado Menu. Aí eu vou entrar nesses menus aqui. Aí o que que vai aparecer? Um por amor. Dois por dinheiro. Gostei. Não gosto. Excluir. Aí aqui. Aí já aparece aqui ó. Excluir. A primeira opção. Excluir. Quando você dá dois toques lá no menu. Que tá abaixo do não gostei. Letras. Letras. Se eu der dois toques aqui em letras. Ele vai me direcionar pro meu navegador padrão que eu tô aqui no meu aparelho. Aí lá dentro da internet eu vou achar essa letra desse cantor. Na verdade não é do cantor. É da pessoa que realmente fez a letra da música. É bom por causa disso. Vai no nome da pessoa tudo você acha lá certinho. Adicionar a lista de reprodução. Se você quiser adicionar essa música à sua lista de reprodução. Infregs. Informação de tags. Muito interessante. Você dá dois toques aqui. Vai tá todas as informações da música. O download da data. É bem interessante essa informação. Arte do álbum. Arte do álbum. Artista. Artista. Tudo que você busca pela internet. Visualização. A visualização da música. Temporizador. Temporizador. Repete. Bate em layout. Repetir. Chaffle. Bate em layout. Botão. 004704VZIQ. Botão. Categoria anterior desabilitado. Aí é isso. Aí por padrão aqui. Ele vem. Que aquela opção de você repetir as músicas. O padrão vem desativado. Se você gosta. Né. Eu. Eu deixo desativado. Porque. Eu quero ouvir a música só uma vez. Né. Mas se você quiser. Ouvir mais de uma vez. Aqui dentro dessas opções. Que também tem. Pra você colocar pra repetir a música. Tá bom. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês possam ter entendido. Gostar do aplicativo. Qualquer dúvidas. Deixe no comentário. Não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixe o like. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Tá bom. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dê seu like. Se inscreva no canal. Conheçam nossos parceiros. Acessibilidade 24 horas. Víctor Inácio Acessibilidade. Blind Tech. Acessibilidade Brasil. Acessibilidade todo dia. Lígia. Faria Tech. Tecnologia. Informação e música. Ao seu alcance.